Música Música O que vemos pra hoje é saudade Música 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 Quero ouvir você! Quero ouvir você! Se lhe falou que eu vou cacendo calma Ele falou que eu nem sei quem está aqui As lanchadas e os amigos não são altos, por favor Em seu coração gritou A última moda se estareja que eu vi esse corpo A saudade bateu em você Eu sei para a diferença E se me perguntar Como você Tudo isso Eu também passei 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 Eu passei É gente que vive Que vive Eu também passei A gente que vive A gente viajando Nessa loucura de fazer um show aqui no outro dia longe no outro dia lá a gente corre esse risco Eu posso dizer a vocês Amanhã Estaremos na cidade de Jaú. A gente vai viajar 200 quilômetros. Um dia, em 2005, viajando para o estado da Bahia para fazer um show, eu caí de avião. Imagina o que é isso. O avião deu perda total. Mas Deus quis que eu estivesse aqui hoje com vocês. E é por isso que eu estou. E que seja sempre a vontade do nosso pai. Tá bom?